Música O setter irlandês foi desenvolvido na Irlanda como cão de caça. Surgiu do cruzamento entre o setter irlandês ruivo e branco e um terceiro cão de raça desconhecido. Música Tenho pelo macio e comprido. É vigoroso, atlético e companheiro. Durante anos evoluiu, tornando-se robusto com excelente habilidade de trabalho e resistência. É um cão dotado de muita energia. Gosta de correr e nadar, por isso o setter precisa de bastante espaço para ser feliz. Música